Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Deve tá ouvindo isso aí, todo mundo já não vai danar Não tô te entendendo Eu tô aqui que tá mandando, por favor não me complica Rebola e quica, em cima da pica Rebola e quica, em cima da pica É nóis! Uhul! Oh, DJ, aperta o play Solta o tamborzão pras novinhas dançar outra vez Ai, ai, que menina boa Ai, ai, já deu água na boca Vou te levar pra casa, hoje eu vou te deixar, 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 deixar louca Oh, DJ, aperta o play Solta o tamborzão pras novinhas dançar outra vez Oh, DJ